Este é um vídeo curto, mas que trata de um carro longo, extremamente longo, que é o BMW M850i na versão Grand Coupé de quatro portas. E também esse poderia ser mais um vídeo, a gente apresenta mais uma preparação de estágio 2 para o velho conhecido nosso, o motor N63, um V8 biturbo da marca, mas aqui existe uma diferença. Este é um projeto internacional da Vanguard, porque esse carro não é do Brasil, ele veio de outro país. Então vamos falar um pouquinho nesse vídeo de algumas das diferenças e novidades da nova série 8, algumas diferenças e novidades do N63, que foi aprimorado aqui, falar de resultados de potência e se der tempo ainda dar uma volta no carro. Mas antes de começar esse vídeo, se você é novo aqui, considera agora se inscrever no canal e ativar as notificações, se você gosta de conteúdos de carros exclusivos como esse aqui. E não esquece da curtida, porque ela ajuda muito a gente a continuar produzindo esses vídeos rápidos de carros exclusivos como esse. Mais curtidas significam mais vídeos. Vem com a gente! Bom, então essa na verdade não é a primeira vez que a gente recebe um carro de outro país. A gente já trabalhou com carros do Uruguai, da Argentina, do Acre e nesse caso a gente tem o primeiro carro vindo do Paraguai. E aqui a gente deixa um abraço para os nossos inscritos aí do Paraguai, porque a gente sabe que tem bastante gente que acompanha a gente, inclusive alguns que mandam mensagem aí para a gente pelo Instagram. Instagram. Bom, e qual que é a diferença do carro C de outro país? Ele é feito na mesma fábrica lá na Alemanha, em Dingolfing. É o mesmo carro que é vendido aqui no Brasil e no Paraguai. Na verdade aqui se trata de um projeto de performance, então existe alguns fatores em relação ao combustível e as condições atmosféricas que são diferentes lá no Paraguai e isso vai ter influência direto na confiabilidade do remap aqui. Mas a gente vai deixar isso para mais para frente aí no vídeo. Vamos falar agora dos diferenciais da M850, que são alguns legais. Bom, então a BMW lança de novo a icônica Série 8, mas agora sem o motor V12 e com configurações que aquele coupé da década de 90 nunca teve. A gente tem aqui versões conversíveis e essa daqui também, que é um coupé de quatro portas. Aqui o carro é construído na plataforma Klar da BMW, é uma plataforma muito eclética, a gente tem nessa plataforma carros extremamente compactos como o BMW Z4 e o Toyota Supra e nós temos também até leviatans dessa dimensão e peso como o M850 Grand Coupé. Aqui a plataforma utiliza um mix ali de alumínio, aço e até carbono. A coluna B do carro é carbono. E aí a ideia de adicionar a fibra de carbono aqui na carroceria é para aliviar o peso. Mas não deu muito certo, porque esse carro ainda pesa, encosta nas duas toneladas. E outra coisa que também chama a atenção no M850, além das duas toneladas, é o entre-eixo. Entre o eixo traseiro e dianteiro nós temos mais de dois metros de comprimento e existem vários carros que cabem aqui no meio dos dois eixos da 850i. Extremamente longo. Bom, vamos falar do motor agora da 850. Primeiro falando do capô. O capô é feito de algum material composto, porque ele é muito flexível e leve. E aqui embaixo do pequeno cofre do 850, nós temos o N6A3 T3. Algumas novidades aqui, vale a pena a gente falar. Então essa é a terceira ou quarta geração do N6A3. O N6A3 sempre foi aquele V8 biturbo da BMW, que inaugurou as turbinas no meio do bloco. O sistema de watercooler e o motor veio sendo incrementado com o tempo. Esse daqui é quase o S6A3, que é a versão da M para esse motor. As principais diferenças do N6A3 começam, em relação à geração passada, começam aqui embaixo. Primeiro falando das turbinas da Honeywell. As turbinas foram aprimoradas. Aqui a gente tem agora um atuador da Wastegate eletrônica mais parrudo. Nós temos agora novas válvulas de recirculação, dessa vez eletrônicas. A gente também tem um sistema de mancal aqui, do sistema do conjunto rotativo interno mais parrudo. E o coletor na versão N6A3 ainda é um coletor por bancada, que dá aquele ronco clássico do M850 de um V8 embaralhado. Ele é diferente da versão do S6A3, que tem o coletor cruzado e o ronco é completamente diferente. Aqui a gente tem um V8 com um ronco mais clássico, por causa desses coletores. Em termos de miolo de motor, a gente tem no bloco o revestimento da camisa com o spray de arco. Basicamente uma camisa que foi soldada. Um processo bem interessante, que a gente já via nos motores modulares B48, B58 e B38. E o N6A3 T3 também ganha as bielas forjadas do S6A3, da X6 e X5M da geração passada. Depois outros upgrades que o motor recebeu. O sistema de injeção direta pula de 200 para 350 bar. Dá uma atomização maior do combustível e um tempo de abertura menor. A gente também tem um novo sistema de ignição, então o motor perde aquelas bobinas de bastão e ganha as bobinas também dos motores parecidas com o B48 e o B58. Pensa em umas bobinas que davam trabalho aqui na geração passada. Depois a gente tem... Isso aqui pode parecer um MAF, mas não é. O motor perde os dois sensores MAF, que também eram problemas aqui. Esse sistema de inlet na geração passada era um problema, agora o cálculo de combustível é feito por Speed Density. E depois, por último, o sistema de watercooler ainda é o mesmo, mas a gente tem aquela conexão que a gente via só nos modelos M. E é claro que você viu aqui os intakes maravilhosos da Eventure. Aqui na verdade, esses são intakes que servem oficialmente na M5 F90 e na M8, que é a versão S63+, com turbinas maiores aqui desse motor. Então esse intake é lançado só para esses dois carros, mas aqui na M850, se a gente fizer algumas adequações nas peças originais, principalmente aqui nos dois inlets, a gente consegue instalar o sistema que funciona do mesmo jeito nesses outros carros aí. Bom, para quem já acompanha o canal, já está conhecido com os intakes da Eventure, temos alguns vídeos falando desses sistemas em diferentes carros. E aqui os princípios são ainda os mesmos. Temos um fluxo laminar muito melhor na parte de admissão, isso gera mais potência, tira alguns gargalos que a gente tem na entrada do motor, com as caixas de filtro de ar originais. Os captadores novos aqui na dianteira do carro, tudo em fibra de carbono. E também, além dos ganhos de potência, o que tem aqui agora é um novo som, um novo efeito sonoro aqui no intake do carro. Dá para escutar as turbinas e o alívio de pressão também, dá uma olhada aí. Bom, vamos falar um pouquinho também de preparação agora que a gente tem. Além da parte de admissão, dos gargalos que a gente removeu aqui na admissão, também na exaustão a gente fez um kit completo ali de downpipe e midpipe para ser utilizado na nossa programação lá no Paraguai. E quando eu falo do Paraguai, é importante a gente analisar sempre duas coisas. Primeiro, o tipo de gasolina que a gente tem lá. E aqui a gente trabalhou na ficha técnica da gasolina, que é vendida pela Petrobras lá no Paraguai, mas ela é diferente da gasolina vendida, a premium, vendida aqui no país. As duas principais diferenças é a taxa de octanagem, que é menor. A gente está falando de uma gasolina lá de 98 ROM de octanas, comparado com as 102 ROM de octanas que a gente tem na Podium e na Octa Pro. Então, a gasolina é inferior em termos de octanagem. Isso significa que o remap aqui vai ter que ser um pouquinho mais conservador para a gente não botar o motor em risco, porque a gente não tem octanagem suficiente para explorar todo o potencial do motor. E depois a taxa de etanol também é menor. Aqui a gente trabalha com 25% nas gasolinas premium, Podium e Octa Pro. E lá no Paraguai, apenas 10%. E ao contrário do que muita gente pensa, em termos de preparação, essa taxa extra de 15% na gasolina, ela é melhor para a gente. O álcool é um combustível oxigenado e também menos propenso à detonação. Então, nesse conjunto, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais conservador. Falando de números de potência, a BMW declara que 530 cavalos originais e 75 kgf de torque. E a gente mediu no nosso dinamômetro 4x4 com muita dificuldade, porque o sistema X-Drive é extremamente arisco nesse carro. 450 cavalos de roda e 72 kgf de torque, já com o escapamento modificado. Depois, com a instalação desse kit inteiro que a gente mostrou, são os intakes, o sistema de escapamento e a programação da central para as condições atmosféricas e para o combustível do Paraguai, a gente chegou a 570 cavalos de roda e 83 kgf de torque. A gente estima aqui por volta de 690 cavalos no motor para um carro que não é um M legítimo. Nada mal. Bom, e também aqui nesse projeto que o dono solicitou foi primeiro liberar o ronco do motor, foi o que a gente conseguiu com a instalação do escapamento. Agora a gente tem um ronco de um V8 clássico somado agora ao aço bio das turbinas, num nível, numa intensidade um pouquinho maior que a original. E também ele solicitou que a gente adicionasse os efeitos de estralos e queria que o carro soltasse fogo lá atrás do escapamento só no modo esporte. e foi o que a gente fez aqui. Bom, vamos aproveitar e falar também um pouquinho da vida a bordo da Série 8, nova, inspirada na Série 8 antiga, principalmente o posicionamento aqui desse painel central e também das partes laterais aqui da porta com uma integração com o próprio duto de ar. É um carro que vestiu muito bem, eu geralmente tenho a chance de testar vários carros e em muitos deles a gente demora um pouco até a gente encaixar no carro e se sentir mais confortável. E esse carro de primeira já fazendo pequenos ajustes aqui, a gente vê que o banco veste muito bem, as posições, o carro muito bem planejado. Em termos de design e materiais, algo muito parecido com todas as outras BMWs, inclusive de modelos mais ali de entrada, né? Série 3, Série 1. Bastante componentes iguais, a localização, o ar-condicionado, a tela multimídia, o design do painel aqui no meio, com exceção de alguns detalhes, como na manopla que parece um grande diamante em 3D com o logo 8 meio que gravado lá no meio do diamante. Aqui atrás também tem algumas telas legais, esse é um carro de 4 lugares, o 5º lugar não existe, existe um painel central ali com alguns displays, uma legítima BMW. Em termos de eletrônica embarcada, esse carro tem uma suspensão de duplo A lá na dianteira, diversos sistemas eletrônicos, não vale a pena falar muito deles, com exceção de um, que é o sistema de modo de condução adaptativo, é um terceiro modo, além do Sport, Comfort e Eco, que o carro herda lá da Rolls-Royce, né? Onde o carro considera o GPS e a topografia e algumas leituras aqui do sistema de câmera para fazer economia de combustível. Só que mais interessante do que isso, é que eu posso apertar esse botão aqui, eu ponho o carro no modo Sport, baixo algumas marchas e de repente... O carro vira uma besta cuspidora de fogo. Muito rápida, muito rápida. De novo. Essa foi alta. Outra coisa que também dá para escutar... É o... É o barulho de indução do carro, que agora tem um som de aspiração e depois quando você solta e dá uma encostadinha, tem um aço vivo de turbinas que vem lá da frente também. Completamente diferente a parte acústica desse carro. Ok, está um pouco forte esses pipocos aí. Deve estar saindo umas lavarelas desse tamanho lá atrás. Chega de fogo. Vamos voltar agora para a civilização. Então é aí, senhores. Essa é a nova série 8. Não tão nova assim, já foi lançada há alguns anos, mas é a primeira vez que a gente mostra ela aqui no canal. Na verdade, eu estou na versão Grand Coupé, que parece mais uma série 7 Coupé, né? É um carro muito capaz, muito confortável, vestiu muito bem. O novo N63 aqui com os Upgrazes tem bastante potencial de ganho. É bem robusto também. O pessoal deu uma aprimorada no motor. E o que a gente fez aqui foi um projeto diferenciado, tendo em vista uma calibração customizada para um outro país, numa outra condição atmosférica e também utilizando um outro combustível. Então é hora de devolver esse carro para o país de origem. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Avangard. E a Avangard. E a Avangard. E a Avangard. Tchau.